O Fala Carlão, ó, ontem à noite nós já fizemos um Fala Carlão aqui na Barra, aqui no Cenepol da Barra, meu amigo Arthur, tá bom Arthur? Tudo bom Carlão? E hoje nós voltamos aqui pra mostrar um pouco de dia, né, pra ver se... isso aqui é um paraíso, gente, eu aconselho vocês a virem conhecer aqui, isso aqui me lembra um pouco, sabe o quê? Eu lembro o Monument Valley nos Estados Unidos, é um negócio muito bonito e se fosse só bonito, tudo bem, mas tem gado bom, né, olha aqui, vamos mostrar essa beiseira aqui. É bom a gente já começar com... você é um criador relativamente novo. Muito novo, é. E já tá colhendo frutos como essa beiseira aqui, é um espetáculo, hein? Fala um pouquinho dela. O Fala Carlão, é, a gente tem aqui por premissa, a gente foi buscar as melhores doadoras e estamos fazendo um trabalho muito bem feito de seleção, bons acasalamentos, exatamente pra proporcionar o mercado a animais com esse perfil aqui, né. E o Cenepol da Barra, no seu primeiro ano, conseguiu fazer animais diferenciados, animais que foram campeões de prova, e, 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 e a intenção nossa não é fazer animal bonito, é fazer animal que produz a carne, animal precoce, e trazer resultado, meu, né, essa é a nossa intenção aqui hoje. Mas eu vou te falar, hein, além, além de tudo isso, tá ficando, tá bonito também. Tá bonito. Vem cá, vamos dar um pouquinho aqui, ó, é o seguinte, olha aí, ó, aqui, aqui é o, é o, 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 o mostrador de gado aqui da, da fazenda, que tem aqui um, um, um gado extraordinário, que tem, cê separou aqui, né, um, deu uma separada pra te mostrar um pouco do que a gente tá fazendo. Aqui, ó, essas, essas, essas matrizes aqui, elas já foram campeões de prova, não é isso? Ah, já foram campeões de prova, olha só que show, olha isso, espetáculo, isso aqui foi campeão aonde, como é que é a história? Nós temos aqui no Max Performance, nós temos uma campeã, temos uma campeã da, do CP da, da Lagoa, é, temos a, a, a Babalu, que foi também, terceiro lugar no CP da Lagoa, essas quatro aqui são, são animais que foram, é, tido como diferenciado nas provas, né? Maravilha, hein? Vou chegar mais próximo aqui, velho. Olha só. Ih, ó, dá corzinha que o povo gosta, hein? É, moleque. É, cerejinha, caprichado. Eu vou te falar, eu gosto mesmo de animar o bão, viu? A cor, pode... A cor não importa. A cor não importa. Fazendo carne é o que é interessante, né, Carlão? Arthur, você tá de parabéns, hein? Baita de um rebanho, tudo, uma estrutura muito boa. Tava aqui ontem, acho que tá aqui hoje trabalhando com o Rafael aí, o pessoal da Embrapa, que faz o PMGS, tá dentro do Programa de Melhoramento Genético da Aracenepol, que é o programa Embrapa Geneplus, oficial da associação. Você tá de parabéns, né? O que que eu posso te dizer mais, hein? Eu te agradeço de você vir aqui e tecer esses elogios, porque vindo de você é uma pessoa que entende do que tá fazendo, do que tá falando. Obrigado. E nós, como eu te disse, o nosso norte aqui é procurar fazer bem feito e procurar os bons exemplos aí que tem. E a gente tá aqui com humildade de buscar informações técnicas, então estamos investindo muito em seleção de genética, usando o apoio aí do PMGS, trabalhando sério pra ter um resultado como esse. Você vê que tá aqui os primeiros acasalamentos que foram feitos aqui, também junto com o programa, e hoje você tá colhendo uns frutos aí excepcionais. É isso aí, querido, super obrigado, viu? Obrigado por você estar aqui e nos visitar, é um prazer te receber. O prazer é nosso. E esse Fala Carlão aqui, direto aqui de Rifaina, no Cerepol da Barra, com meu amigo Arthur Monassi, tá ficando por aqui.